Uma rua localizada no bairro Jeremias, aqui em Capina Grande, ficou alagada após um cano estourar. A nossa equipe foi lá acompanhar esse caso. Veja aí. Moradores da rua Francisco Borges da Costa, no bairro Jeremias, acordaram assustados. É que a rua estava completamente alagada por causa de um cano que estourou durante a madrugada. O cano estourou exatamente na rua São Rafael, que fica aqui no bairro do Jeremias, e desagou a água toda aqui na rua Francisco Borges da Costa. Nessa casa, que fica abaixo do nível da rua, a água invadiu com tanta força que foi preciso uma força-tarefa para retirar. Eu estava saindo para a escola e ali já estava cheio de água. Só que não estava entrando nem de casa. Aí a gente foi para a escola, assistiu a metade da aula e minha mãe ligou para a diretora para a gente ir embora, porque estava entrando muita água. Quando eu cheguei, a água já estava batendo praticamente no joelho. E todo mundo no desespero, as crianças lá em cima chorando, a água entrando, a gente perdeu o colchão, a gente perdeu comida, panela, roupa foi tudo embora, desceu tudo. A cajepa foi acionada pelos moradores e a previsão é que o vazamento seja consertado ainda nesta sexta-feira. Mas para os moradores fica o prejuízo. É um momento desesperador, né? Porque a gente não esperava isso, né? Assim, já alagou alguma vez, mas nunca entrou para dentro de casa. E isso é a primeira vez que acontece. E agora a gente perdeu praticamente tudo, né? Molhou o sofá, molhou tudo. O que vocês esperam agora? É, espero que eles dê pelo menos uma indenização, né? Porque eu não acho isso certo. Que estourou, disseram que estourou o cano lá em cima. Eu acho que é para eles fazerem pelo menos alguma coisa pela gente, né? Porque foi só a nossa casa que entrou água. Nenhuma casa entrou, só a nossa. Complicado, né?